Glowado seja, Pastor Sousa, estamos aqui de volta, aqui para o nosso Pão do Céu, para o nosso alimento diário, a Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo 2, versículo 16, Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos de dois anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então a Bíblia Sagrada diz, você sabe aqui da passagem, que o Herodes, ele manda matar todas as crianças de dois anos para baixo. Que demônio, que coisa, que maldade, que barba uma criança de dois anos. Então Herodes fez isso. Às vezes nós nos sensibilizamos por isso, nós sentimos até uma revolta em saber a respeito disso. Pois é, mas o mesmo demônio que usou Herodes, às vezes tem nos usado. Prova disso, o demônio tem matado a criança que há dentro de nós. Às vezes nós não sorrimos mais com a vida, nós não nos divertimos mais. Nós não perdemos tempo mais com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Nós não jogamos mais conversa fora, não batemos mais papo. É o demônio matando a criança que há dentro de nós. Não, mas eu tenho luta. E quem é que não tem? Eu tenho um problema. Todo mundo tem. Mas o demônio conseguiu fazer com que você viva o problema. Não que você viva a vida que Deus tem para você. Viva a vida que Deus tem para você em nome do Senhor Jesus. Deixa o demônio matar a criança que há dentro de você. Às vezes as pessoas, elas sentavam na frente das suas casas para tomar a fresca, diziam assim. Hoje as pessoas não fazem mais isso. Por quê? Porque o demônio conseguiu matar a criança que há dentro de nós. Nós não temos mais tempo com a nossa família. Que Deus fala mais com você em nome de Jesus. Não deixa matar a criança que há dentro de você, não. Deixa eu fazer uma oração com você. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo todas essas pessoas ao Deus ligadas ao Deus do nosso canal. Eu quero a abençoa do Senhor sobre essas pessoas e que todo o mal seja quebrado. Se tem um demônio que está matando a criança que há dentro dessa pessoa, esse mal está paralisado, está repreendido, está quebrado. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Meu Deus, está abençoado. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Em nome do Senhor Jesus. Inscreva-se no canal. Todo dia tem uma mensagem de Deus para você. Em nome de Jesus. Dê o seu like aí. E Deus abençoe, em nome de Jesus.